Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nessa terça-feira dia 17 já saiu uma mensagem muito importante vindo direto do governo federal em relação ao novo Bolsa Família. O novo ministro aí da área de desenvolvimento social já informou sobre o recadastramento do Bolsa Família e as orientações de como isso vai funcionar. Olha só, recadastramento do Bolsa Família vai começar com 2.5 milhões de famílias. Segundo o Elton Dias, esses 2.5 milhões de famílias têm mais indícios de fraudes e irregularidades. Preste muita atenção nas informações que eu vou trazer para vocês, que são muito importantes pessoal. Já fortaleça o canal com o seu clique no gostei, inscreva-se, ative o sininho de notificações para que vocês não percam nenhuma das notícias aqui do canal, tá certo? Olha só pessoal, o ministro do desenvolvimento social, Família e Combate à Fome, o Elton Dias, afirmou nesta segunda-feira dia 16 que o recadastramento do Bolsa Família começará com o grupo prioritário de 2.5 milhões de famílias que, segundo ele, tem mais indícios de fraudes e irregularidades. Em dezembro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a exclusão de 2.5 milhões de famílias do Auxílio Brasil à equipe de transição de governo, que teriam sido incluídos de maneira irregular. O recadastramento para o Bolsa Família começará com este grupo. Então, esses 2.5 milhões de famílias pessoal, com certeza serão excluídas, porque é o seguinte, já havia um pedido de exclusão deles desde o ano passado com o antigo governo. Então, agora não vai ser diferente. Se o antigo governo já pediu a exclusão, significa que essas pessoas estão irregulares desde o ano passado. Provavelmente receberam novembro e dezembro já irregulares, tá certo? E aí, o que ele disse? Vamos começar levando em conta cerca de 10 milhões que têm indício ou desatualização ou de alguma irregularidade. Porém, a partir dessa base, temos outro foco que leva em conta aproximadamente 2,5 milhões de famílias, onde esse indicador de irregularidade é mais forte. Então, 2,5 milhões, depois 10 milhões até 21 milhões, disse ministro a jornalistas na saída da posse da nova presidente do Banco do Brasil, Tarcisa Medeiros. E ele confirma o seguinte, Dias afirmou que o indício de fraude é muito grande. A revisão é total em 21 milhões de famílias, pessoal. Ou seja, todo mundo vai passar por esse crivo de atualização aí do governo federal. Mas, vai ter uma ordem para esse recadastramento, tá certo? Primeiro, os 2,5 milhões que já estão irregulares se foi pedido o cancelamento do benefício deles desde o ano passado. Depois, um outro grupo que é o de 10 milhões de pessoas, que tem também indícios de irregularidades. E depois, o total das pessoas completando 21 milhões de famílias. Ele complementa, não temos quantos vão entrar e quantos vão sair. Precisa esperar o recadastramento. Mas, olha só, pessoal. A estimativa é que tenhamos mais irregularidades do que de entrada. Então, isso eu já vinha falando para vocês e deve se confirmar nas próximas semanas. Vai ter mais pessoas sendo excluídas, canceladas do auxílio, do que pessoas que vão entrar aí no benefício do novo Bolsa Família. Hoje, são 21 milhões de famílias, pessoal. Se 2,5 já estão irregulares, ou seja, vão perder o benefício, e 10 milhões estão sendo avaliadas escrita, porque pode ter indícios de irregularidades, pode ser, pessoal, que esse número aí chegue próximo de 21 milhões, caia para próximo de 15 milhões de famílias. Seriam milhões de famílias que perderiam o benefício aí do novo Bolsa Família. O ministro afirmou ainda que o governo deverá começar a pagar um adicional de R$ 150,00 por criança até 6 anos, em março, e que a pasta já apresentou ao presidente Lula o plano dos primeiros 100 dias. Bom, pessoal, então o ministro que está decidindo tudo, o novo ministro Wellington Dias, da área de desenvolvimento social, muito provavelmente vai ser uma enorme queda no número de beneficiários, pessoal. Vai se aproximar aí ao que tudo indica de 15 milhões de beneficiários aí para o novo Bolsa Família. Esse recadastramento, quem faz é o governo federal. Você não precisará fazer nada. É claro, se você receber a mensagem de atualização, você vai ter que procurar aí o centro de assistência social da sua cidade, né? O cadastro único, o CRAS, aonde você fez o cadastro na sua cidade para receber. Se você receber alguma mensagem que você precisa comparecer a esse local, você vai ter que ir ao mesmo local com os seus dados, tá certo? Todas as suas informações pessoais da sua composição familiar. Mas o recadastramento, quem faz é o governo federal. Você só precisará fazer algo se o governo te convocar para uma averiguação, tá certo? Mas é claro, o governo tem um grupo prioritário, né? Para quem vai ser os primeiros a serem avaliados. E provavelmente esses primeiros a serem avaliados serão os primeiros que perderão o benefício porque já tem indícios de irregularidades desde o ano passado. Espero que tenha dado para você entender basicamente como isso vai funcionar, tá certo? Foi anunciado ontem pelo governo federal, pelo novo ministro da área de desenvolvimento social e qualquer novidade sobre isso eu trago para vocês. Mas como vocês puderam ver, ele mesmo disse aí com suas palavras, terá muito mais pessoas saindo, né? Sendo excluídas do que de entrada no novo Bolsa Família, tá certo? Infelizmente muitos perderão o benefício, tá certo pessoal? Mas só quem estiver irregular. O governo não vai cometer nenhuma irregularidade, nenhuma injustiça com quem está recebendo de forma regular, tá certo? Deixa o like então pessoal, compartilhem esse vídeo. É muito importante que vocês compartilhem com mais pessoas. Muito devem estar esperando essas informações e vão gostar de receber essas atualizações. Então bora compartilhar que é muito importante para que vocês não percam nenhuma das informações, tá certo? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.